Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Fraternidade O Caminho. A Fraternidade O Caminho que já tem um tempo aqui na Arquidiocese de Belém. Já houve um tempo que eu fiz uma entrevista com uma integrante da comunidade O Caminho e é sempre um prazer recebê-los aqui, quando eles sempre vêm. Hoje eles tiveram um tempinho na agenda, que eles trabalham muito, fazem um trabalho de caridade muito grande. E a irmã Antonieta, hoje é a minha entrevistada aqui no programa Janela Aberta. Ela vai contar um pouco da história dela aqui para nós. Boa noite, irmã. Boa noite. Seja bem-vinda. Irmã Antonieta de Jesus Menino, não é isso, irmã Antonieta? Isso, isso mesmo. Muito obrigada. Boa noite. Que bom, que bom que a senhora veio. A Fraternidade O Caminho, quanto tempo que já está aqui em Belém a Fraternidade? Esse ano a Fraternidade completou 20 anos aqui em Belém, 20 anos de missão. E quanto tempo tem a Fraternidade no Brasil, no mundo de existência? 22 anos. Logo quando começou, Belém foi um lugar de missão? Isso, logo quando começou Belém foi um lugar de missão. O nosso fundador é paraense. Ele é natural de Santa Maria do Pará. Isso. Sério? Olha, já não me lembrava mais. A idade vai tirando a gente. Então, conte um pouco mais. Onde surgiu a Fraternidade? Por que é o caminho? Eu esqueci para as pessoas perguntar. Por que é o caminho? A Fraternidade O Caminho surgiu em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo. O nosso fundador fazia parte de uma outra comunidade. E com o tempo ele foi sentindo esse chamado de poder trazer para a sua vida cada vez mais aquilo que Jesus gritava ao seu coração. Certo. Então, ele fez participação em um retiro chamado SM, lá em São Paulo. E nesse retiro ele teve muito contato com jovens, com adolescentes e tudo mais assim. E nesse retiro ele tendo contato com os adolescentes, ele já sendo sacerdote, ele pediu para fazer parte do retiro. Ah, e era um sacerdote? Ele era sacerdote. Não era um leigo assim? Não, não era. Já era sacerdote. Isso. Ele pediu para fazer parte do retiro como uma pessoa que estava fazendo o retiro. Entendi. E aí ele teve mais contato com os jovens. Então, ele dormiu no quarto com os jovens e ele teve esse contato, viu experiência, escutava o que eles falavam. Muitos jovens ainda naquela questão de drogadição e tudo mais. E isso inquietou muito o coração dele. Isso foi inquietando o coração dele ao ponto dele sentir esse desejo de ir ao encontro desses jovens para levar a eles cada vez mais a vida de Jesus e mostrar para eles que tem um significado a vida deles, né? Que eles podem ser mais e que eles podem sair do lugar onde eles estão se eles tiverem esse desejo no coração. E daí com o tempo isso foi cada vez mais crescendo no coração dele. E aí ele se juntou com a nossa cofundadora, a irmã Seva, e eles construíram a Fraternidade e o Caminho, né? E a nossa comunidade é uma comunidade que ela acolhe filhos prediletos, né? Por conta desse grito mesmo de Deus no coração dos nossos fundadores. Começou em São Paulo, então? Isso. Começou em São Paulo. E logo depois ele teve seguidores? Foi assim? Isso. Logo depois. Logo depois teve muitos leigos que vieram, ainda não era uma comunidade de religiosos, né? Era uma comunidade onde tinha só ele de sacerdote e os outros eram leigos. Eram jovens? Isso, eram jovens. Jovens leigos que quiseram abraçar esse grito de Deus com ele, né? Vamos junto, a gente vai junto. E daí foram levando os jovens para a casa deles, foram abraçando esses jovens, foram ressignificando a vida desses jovens e aí foi construindo a Fraternidade do Caminho. Alugaram a casa, colocaram os jovens dentro e começaram a fazer esse trabalho de evangelização. Então a tônica da Fraternidade do Caminho, o carisma, como a gente gosta de perguntar, seria levar Cristo aos outros, indicar o caminho, só para pegar o nome, seria isso? Isso. Se eu entendi bem? Isso. Jesus todo, todo de Jesus é o nosso carisma, né? Então é isso, levar Jesus aos demais, mas também receber Jesus que o outro tenha nos dar, né? Então tem muito essa dinâmica desse, do nome mesmo, o caminho, né? Sempre estar em caminho, sempre estar em evangelização, né? Sempre estar a caminhar. Agora, o vestimento de vocês, o hábito de vocês, lembra muito São Francisco. Tem alguma, ele tem alguma predileção? Como é o nome do fundador? Padre Gilson Sobreiro. Padre Gilson, exatamente. Padre Gilson, ele tinha alguma pegada franciscana? Como é que funciona isso? A nossa comunidade é uma comunidade francisclariana. Ela traz um pouco daquilo que é Francisco, mas também um pouco daquilo que é a vida de Santa Clara. Isso. Na questão da pobreza, mas também na questão do cuidado com os pobres, com os mais pequenos, né? Temos diversas pastorais na nossa comunidade, com as madalenas, com os filhos de rua, com idosos, com crianças. Então, traz muito aquela dinâmica que Francisco já trazia no início da sua vida, né? De encontro aos outros, levar esse Cristo aos outros. E no quesito de Santa Clara, muito na questão daquilo que é a oração, que é a intercessão, que é a irmandade, a fraternidade. Então, traz muito isso, resumindo no nosso carisma. E hoje em Belém, vocês estão com... como é que é? É o ramo feminino, o ramo masculino? Isso. Como é que funciona? O ramo feminino e o ramo masculino. O ramo feminino, estamos numa casa de formação, a vida religiosa, na primeira etapa. Então, vocês têm uma formação aqui? Isso. Que se chama aspirantado, né? A primeira etapa. Onde elas estão aspirando mais o carisma, para poder ir para a segunda etapa de aspirantado. Então, hoje nós estamos com nove formandas, nove irmãs, buscando este caminho da vida religiosa, se preparando para a segunda etapa, que seria o postulantado, antes do noviciado. E temos também o ramo feminino, o ramo masculino, perdão, aqui, que também é uma casa onde acolhe os filhos, e acolhe também... e também é uma casa de formação de noviciado apostólico. Ah, tá. Então, a formação de vocês é aspirantado, postulantado, noviciado. Noviciado canônico, noviciado apostólico, e logo depois, os votos simples, né? A profissão de votos simples. Aham. Vocês fazem votos, é isso? Isso, fazemos votos. Fazem votos, e depois o que que fazem dos votos? Depois fazemos os votos simples, depois de dez anos, fazemos os votos perpétuos. Já temos irmãos e irmãs na nossa comunidade de votos perpétuos. Ah, chama-se votos perpétuos, né? Dentro das... chamam constituições? Isso. Constituições ou é... regras de vocês? Dentro das nossas regras. Dentro das nossas regras, isso. Entrando agora também nas constituições também, já é os votos perpétuos. Ah, tá. Então, quem quiser participar dessa formação, olha lá, tá vendo tudo isso, né? Quer dizer, aspirantado, postulantado, noviciado, né? Votos simples e votos perpétuos. Isso, isso mesmo. Hoje, no Brasil, vocês são distribuídos em quantas casas? No Brasil, nós somos distribuídas... Eu não vou saber ao certo, mas... Em torno disso? Eu acredito que mais de 40 casas. No Brasil, nós temos mais de 40 casas. Nossa, então cresceu bastante esse apelo, né? Temos, temos... Acredito que só não temos em Fortaleza, casa, não temos em Goiânia, só acredito que não temos nesses dois estados brasileiros, acredito. Então, a ideia do Padre Gilson vingou bastante, porque eu vejo, frequento algumas igrejas e vejo sempre o pessoal do caminho lá. São sempre muitos jovens que vão buscar. A que você atribui isso, irmã? São jovens que vão ao encontro de outros jovens, né? Aquela questão da ressignificação que eu estava falando, né? De jovens poder olhar o outro jovem e não ver aquele jovem mais com aquele olhar de julgamento ou aquilo, mas assim, olhar para aquele jovem e dizer assim, né? Ele pode ressignificar a vida dele e vir. Então, assim, a nossa comunidade é uma comunidade que é construída por jovens. São muitos jovens, né? Jovens legos, jovens que fazem parte da juventude, jovens religiosos também. Que buscam muito isso e tem muito isso, assim, né? O desejo deles de ir encontro a outros jovens e levar para aqueles jovens a certeza de que a vida deles ainda pode ser restituída de acordo com o desejo deles de querer mudar. Sabe? A renúncia deles de renunciar àquele que é o processo de vida que eles estão vivendo para abraçar um novo, uma nova vida, um novo processo de vida. Agora, dentro da comunidade de vocês, tem o ramo dos leigos que são simpatizantes? Como é que você chama isso? Isso, tem os nossos leigos associados, né? Eles chamam leigos associados? Isso, leigos de aliança associados. São leigos de aliança? Isso. Como é que eles podem fazer parte da comunidade? Eles fazem o mesmo trabalho que nós, irmãos e irmãs religiosos, só que eles fazem na área externa, né? Eles alcançam os lugares que nós não podemos alcançar. Eles evangelizam com o nosso carisma em lugares que nós, muitas das vezes, não conseguimos alcançar. Nas suas faculdades, nos seus trabalhos, na sua família e assim vai. Então, eles abraçam esse carisma também, eles também fazem votos, né? Eles fazem os votos simples, mas também chegam a fazer os votos perpétuos, né? O pra sempre deles. O deixar tudo para poder viver esse voto para o resto da vida. Então, eles têm encontros com vocês? Sim, têm encontros conosco. É uma dimensão leiga da fraternidade, é isso? Isso, temos formação, temos encontros, adorações, vida fraterna com eles. Eles vivem na casa deles, né? Tem sua casa, sua família, mas tem a vida fraterna dentro da nossa comunidade também. Olha só, tem uma dimensão bem ampla. E hoje, então, vocês da fraternidade, o caminho são vários, né? Sim. Porque vocês não são, não tem quase em Fortaleza, tem quase em todo o Brasil e tem uma dimensão leiga que tem o irmão Gilson, o padre Gilson, o padre Gilson, o fundador acertou na mosca, né, padre Gilson? Se você estiver escutando a gente, se acertou. Quando estiver em Belém, vem aqui para a gente fazer uma entrevista, né? Para falar um pouco. Vocês fazem um encontro nacional de vocês? Sim, fazemos. Podem fazer esse encontro? Nós temos encontros querigmáticos também com juventude, né? Com jovens também. Mas temos, sim, o nosso encontro regional. Nesses últimos tempos, por conta da pandemia, tem dificultado um pouco. Então, a gente tem feito mais interregional. Somente aqui, a nossa região, a gente tem casa em Manaus, Teresina, São Luís e aqui. Então, a gente está tentando fazer, assim, só essas casas interregionais, assim mesmo, né? Por conta da dificuldade que foram tendo por conta da pandemia. Mas fazemos, sim, os nossos retiros gerais com os nossos irmãos e irmãs. Os retiros gerais de vocês mesmo, né? Isso. Mas existem de jovens também, dos nossos leigos também. Todos eles têm essa oportunidade de ter esses retiros gerais. E vocês fazem também pregações para quem pede para vocês, né? Sim, pregações, adorações. Como é de adorações? Vocês fazem adorações na casa de vocês? Na nossa casa tem a capela, a gente faz toda terça-feira à noite. Adoração com Jesus exposto às sete horas da noite. Os irmãos também fazem na casa dele todas as quintas-feiras também. O mesmo horário é sete horas da noite. Adoração aberta ao público, né? Com Jesus exposto, adoração conduzida. Mas também fazemos em eventos, em retiros. Quando as pessoas nos chamam, nós também estamos dispostos a conduzir esta adoração para eles e fazer pregações e conduzir retiros. Muito bem, estou entrevistando aqui a irmã Maria, não é Maria, é a Antonieta de Jesus Menino. Podia também colocar uma Mariazinha que não fazia mal, né? Mas é a Antonieta de Jesus Menino da Fraternidade do Caminho. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje conhecendo um pouco mais sobre a Fraternidade do Caminho. Estou recebendo a irmã Antonieta de Jesus Menino, está aqui conosco como nossa convidada especial. E esqueci, no bloco anterior, de dar o telefone da Fraternidade do Caminho, olha, 98595-8737, 8595-8737, esse telefone aqui, para você poder entrar em contato com a comunidade, para falar com eles e ali conhecer um pouco mais. E a gente, assim, faz muita divulgação, porque muitos jovens têm vontade de conhecer, de encontrar um caminho, de saber realmente o que é que eu vou fazer da minha vida e ver jovens, assim como a irmã Antonieta, né, que deram a sua vida, que estão dando a sua vida para Jesus, é muito bonito. A senhora é de onde, irmã? Eu sou natural de Maceió, Alagoas. Isso. Já está um ano aqui, né? Não, eu cheguei aqui em janeiro desse ano. Já em janeiro desse ano. Estou há pouco meses. E qual é a sua função aqui na Fraternidade? Eu sou responsável pelas formandas da vida religiosa, né, sou a formadora delas. Ah, você já é formadora. Isso. Veio para ser formadora. Isso, vim para ser formadora. Ah, então, está certo. Então, vai participar do Sírio pela primeira vez, é isso? Vou participar do Sírio pela primeira vez. Estou muito ansiosa. Está muito ansiosa, está vendo? Olha só. Ah, tudo bem. E tem formandas já daqui de Belém, não é assim? Tem, tem sim. Temos, quer dizer, daqui de Belém, né, dos interiores daqui de Belém. Dos interiores do Pará, né? Isso, daqui de Pará. Temos duas de Castanhal, uma de Santa Maria e uma de São Caetano. Ah, sim. Temos também duas de Manaus, duas de Teresina e uma do Maranhão. Ah, como você falou. Então, a formação, ela é regional. Isso. É um... Aqui Belém se tornou uma casa de polo, vamos dizer assim, de formação. Isso, isso. E você é a responsável. E como é que você conheceu a Fraternidade do Caminho? Eu conheci a Fraternidade do Caminho em 2009, né, com as irmãs que iam na casa das minhas tias no interior de Alagoas. Porque nós vivemos de doação, então viajamos muito nos interiores para conseguir benfeitores e tudo mais. E as minhas tias são benfeitoras das irmãs lá em Maceió. E daí as irmãs sempre viajavam para poder buscar a benfeitoria. E daí eu conheci as irmãs nesse tempo lá no interior de Alagoas. E como é que foi esse contato? Como é que surgiu a sua vocação? Do primeiro contato foi um pouco impactante, né? Bem impactante, assim, ver a vida delas e tudo mais, né? Mas sempre fui de igreja, sempre participei muito de igreja, sempre tive esse desejo de poder descobrir o que Deus queria para mim, né? Qual o desejo do coração de Deus para o meu coração, para poder caminhar. E daí fiz encontros vocacionais junto com a comunidade. Nesses encontros vocacionais eu fui conseguindo compreender a voz de Deus nas inquietações do meu coração. E aí pedi permissão às irmãs, né? Que era responsável no tempo, para poder fazer uma experiência vocacional na casa delas. E aí fiz uma experiência vocacional na casa das irmãs. E aí fui afirmando cada vez mais a minha vocação religiosa, né? O desejo da vontade de Deus na minha vida. E aí renunciei a muitas coisas, passei por muitas coisas, mas me decidi por poder viver esse encontro com Deus, né? Diário. E foi logo lá no caminho? Para você foi logo lá no caminho? Foi logo no caminho, isso. E se encantou com a vida? Sim, me encantei. Sempre tive muito essa questão de acolher, de ajudar aos pobres, de estar à disposição, de ajudar a eles. Então isso foi uma das coisas que mais me encantou. Encantou, né? Foi esse encontro com os pobres. Isso foi esse acolher o outro, mesmo do jeito que a sua vida está sendo vivida. Mesmo eles nas ruas, mesmo eles sem ter ninguém por eles, eles sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Então de poder estar sempre à disposição de ajudar a cada um deles. Então isso sempre foi muito forte a mim e o carisma me encantou com isso. E a sua formação foi feita? Porque ainda não era Belém a casa formativa. Não, a minha... Temos várias casas de formações, né? Em cada região temos uma casa de formação. Então os que se unem depois de um noviciado que é no Paraná. Então a minha primeira casa de formação foi em Maceió mesmo. Logo depois eu fui para BH, Minas Gerais. Depois eu fui para o Paraná. Depois eu fui para o Paraguai e voltei para o Brasil. Ah, sim. Muito bem. Na última vez que eu entrevistei o pessoal do Caminho, eles tinham uma forte pegada com pessoas que tinham envolvimento com drogas, álcool, drogas, ilícitas, enfim. Como é que está hoje esse trabalho de vocês? Vocês realizam ainda esse trabalho? Sim, realizamos. Temos uma chácara de recuperação aqui em Belém do Pará também. Ah, eu não sabia. Isso, temos uma chácara de recuperação onde acolhemos filhos. Hoje eu não sei ao certo quantos filhos estão, mas da última vez tínhamos uns 20 filhos que estavam nesse processo de recuperação. Alguns passam primeiro na casa dos irmãos aqui em Belém mesmo, para assim poder fazer esses primeiros dias de desintoxicação mesmo daquilo que o consumiam aqui na vida fora. E depois eles são encaminhados para a chácara de recuperação, onde eles passam nove meses nessa chácara de recuperação, fazendo terapias e toda essa vivência junta espiritual mesmo, sem remédios, sem a droga. E a partir desse momento eles começam a retomar a sua vida. Mas temos sim esse trabalho. Temos chácara de recuperação em várias cidades, mas aqui em Belém também temos uma, masculina. Ah, é o ramo masculino que cuida disso? Isso, a chácara daqui é masculina. Temos masculina e feminina, mas em Belém do Pará só temos a masculina. É masculina. Isso. Ah, tá. Quer dizer, tem uma chácara feminina, mas aqui em Belém não tem feminina. Isso, aqui em Belém não tem chácara feminina. Nós temos no estado do Paraná, de São Paulo, em... É, Paraná e em São Paulo. E quem dá toda essa formação para vocês, irmã? De religiosa, essa formação também para lidar com essas pessoas. Como é que é o processo formativo da fraternidade o caminho? São os nossos irmãos e irmãs que começaram a comunidade junto com o nosso fundador, né? Os nossos fundadores, mas também os nossos irmãos e irmãs mais antigos, né? Muitos deles que já terminaram, fizeram faculdades, né? De teologia, de psicologia. Muitos dos nossos irmãos e irmãs têm essas faculdades. E aí eles vão preparando formações dentro daquilo que é a espiritualidade do nosso carisma para nos formar nesse caminho, né? Tanto para lidar com... No psicológico mesmo, para lidar com a situação dos nossos filhos, né? Em situação de chácara, de dogradição, de prostituição. Como também para que nós possamos adentrar cada vez mais naquilo que é o aspecto da vida consagrada religiosa. Então, somos formados pelos nossos irmãos mais velhos, de acordo com aquilo que a igreja também nos pede. E também tinha o trabalho que eles faziam com pessoas nas ruas, à noite. Isso, nossos pastorais. Existe, sim. Quais são as pastorais que vocês têm? Nós temos pastorais de rua todas as segunda-feiras, né? Nós preparamos o alimento nas nossas casas. É verdade, tinha isso, né? Nós preparamos o alimento nas nossas casas e saímos nas ruas para levar comida para os filhos que estão nas ruas, né? Para aqueles que estão na rua e não têm o que comer. Então, essa pastoral... Temos também o centro de evangelização, que fica perto da Igreja do Rosário. E lá também a gente serve o café da manhã todos os dias, o almoço e a janta. Lá também nós servimos. E você sabe o endereço? Está na cabeça? Ainda não gravou o endereço, né? Não, ainda não gravei o endereço. Mas é lá perto da Igreja do Rosário, né? Isso. É um centro de evangelização que oferece café da manhã para os mais pobres. Isso. E nos sábados temos também o café da manhã, o almoço e a janta. E temos atendimento médico também nos sábados. Temos uns médicos que nos ajudam nesse acompanhamento com os nossos filhos também. Então vocês precisam de bem feitores, não precisa? Precisamos de muitas pessoas formadas que possam nos ajudar a ir de encontro cada vez mais a cada um dos nossos filhos. Olha, 985958737, 885958737, esse telefone, você quer ser um benfeitor da Fraternidade do Caminho? Às vezes as pessoas querem saber assim, eu quero doar, eu quero ajudar, eu quero, sei lá, um quilo de arroz, eu quero, eu tenho pão às vezes, eu quero doar pão, eu quero doar para alguém, eu quero, enfim. Eles têm a dor e para a fraternidade do Caminho, eles têm um trabalho de sopa, como ela está dizendo aqui a irmã, têm um trabalho de café da manhã, eles têm um trabalho com pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, eles, enfim, têm os mais pobres, moradores de rua, eles têm um trabalho assim muito interessante com essas pessoas, com esses filhos, como eles chamam, vocês chamam de filhos, né? Isso, filhos prediletos. São filhos prediletos e precisam de apoio, né? Então, por que você não pode apoiar? Você não pode ajudar. Use o telefone 985958737, esse telefone é o telefone que você pode entrar em contato com a Fraternidade do Caminho, ajudar, dar um apoio se você é um empresário, também se não é empresário, quer só mesmo ajudar, pode ligar, pode passar um pix, pode passar um zap e dizer, olha, eu quero ajudar a Fraternidade do Caminho, porque existe também essa rede de benfeitores, vocês estão construindo essa rede, já existem benfeitores do Caminho? Isso é uma tônica de todas as Fraternidades? Aqui em São Paulo, no Rio, Maceió, são assim? Todos os lugares somos assim, vivemos essa mesma tônica de benfeitores para poder levar aquilo que necessitam. Tem sempre um local que distribui comida, um local que distribui cobertor, no caso aqui, café da manhã e essas coisas mais, né? Isso, temos. Todas as nossas casas. Muito bem. E agora, em outubro, vai ser realizada a Romaria dos Pobres. A gente vai começar a falar um pouquinho, no terceiro bloco a gente termina de falar, mas vamos dar um início agora. O que é a Romaria dos Pobres, irmã? Então, a Romaria dos Pobres, ela começou em 2014, aqui na missão, né? Quando nós quisermos levar para aqueles que, muitas das vezes, não conseguem participar do sírio, não conseguem chegar perto de Nossa Senhora, da imagem no sírio. Então, nós queríamos levar isso para eles, para os nossos pobres de rua. Então, desde 2014, que nós fazemos essa Romaria com eles, onde nós levamos uma imagem peregrina, nós fazemos, desde a manhã, nós damos café da manhã, né? Eles podem tomar banho, eles fazem a unha, corte de cabelo, tudo isso, que a gente dá essa dignidade para eles, para o final, depois do almoço, eles terem esse processo de uma procissão mesmo, uma Romaria com Nossa Senhora. Então, a gente passa em algumas ruas do centro, né? Desde a Praça do Rosário, vai fazendo uma volta em algumas ruas do centro e volta para a Igreja do Rosário de novo. Ah, olha só. Então, é o desejo de levar aquilo que nós vivemos no sírio, né? Que nós conseguimos viver no sírio para aqueles que, muitas das vezes, não conseguem acompanhar, que não conseguem chegar tão próximo, tão perto. E quando vai ser essa Romaria dos Pobres? Vai ser dia 1º de outubro. Ah, tá. Isso. Muito bem. Então, aqui está 1º de outubro, Romaria dos Pobres. E como é que as pessoas vão poder ajudar doando alimentos, bebidas, roupas, calçados e lençóis? Isso, isso. Kit de higiene também, doando água, né? Doando alimentos, porque vamos servir o café da manhã, vamos servir também o almoço para eles. Aquelas pessoas que cortam cabelo, que fazem unha, que querem estar conosco, que querem nos ajudar também, vamos precisar de apoiadores para que possamos suprir a necessidade de cada um dos nossos filhos, que esperamos mais de 400 filhos de rua para poder, né? Filhos predilésicos para poder acompanhar esta Romaria conosco. Bem, a gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, recebendo a irmã Antonieta de Jesus Menino, que é da Fraternidade O Caminho, que é o nosso tema de hoje, né? Conhecendo um pouco mais a Fraternidade O Caminho. Temos muitas novas comunidades que apareceram nesse jardim, né? Nessa nova aurora da igreja. Nesses últimos 20 anos, a Fraternidade O Caminho é uma dessas flores desse jardim da nossa igreja, que apareceu, um paraense, né? O paraense fundou o padre Gilson, o fundador da Fraternidade O Caminho. Cadê o padre Gilson? Ele mora em São Paulo, mora onde? Não, ele mora num Paraná, só que hoje ele se encontra em missão nos Estados Unidos, em uma das nossas casas. Ah, quer dizer, tem casas também, além do Brasil, em que lugares, em que países? Sim, temos nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Bolívia, Chile, Paraguai, França eu já falei, né? Chile, Paraguai, eu acredito que são esses. Itália, tem chão, a casa? Não, Itália não temos ainda. Temos na França, na França temos três casas, temos em várias cidades os Estados Unidos também, no Paraguai, Chile, é, nesses países. Ah, muito bem. Então ele está agora em missão lá nos Estados Unidos? Isso, temos na África também, na África também temos três casas. Olha, então, a expansão, depois, aí cada um pode ir para, dependendo da casa que for, vocês podem ser missionários, dependendo da casa? Isso, podemos, podemos ser enviados, dependendo do lugar que for a casa, a gente pode ser enviado. Ah, bem, olha só essa formação toda, esse trabalho, quer dizer, floresceu bastante mesmo a fraternidade. E tem a outra formadora, né? Como é que se diz, a outra fundadora, aliás. Sim, que é a Irmã Seva, cofundadora. Ela está onde, a cofundadora? Ela agora está no Paraná. Ah, tá. E eles dão sempre retiro para vocês, não? Sim, eles dão. Tem outros religiosos também que dão retiro para nós, né? Mas eles sempre... Esse grupo que eu quero, essa matriz inicial, ainda estão todos vivos, esses que iniciaram, esse grupo inicial? Sim, todos, é, muitos. É, muitos. Foram poucos que saíram, né? Que decidiram voltar. Mas sim, a maioria está. Mais da metade está todos no início aí, nos formando, nos estruturando. Que legal. E o telefone da Fraternidade do Caminho, aqui de Belém, você pode ligar para esse telefone, 985-9587-37, principalmente porque eles estão precisando de ajuda, porque agora, dia 1º de outubro, daqui a pouquinho, né, vamos ter o cílio, mas dia 1º de outubro, falamos no final do bloco anterior, vai realizar, vai ser, vai se realizar a Romaria dos Pobres, como ela falou no bloco anterior, né? Para você que não pegou, que está pegando agora, vai acontecer no sábado, de manhã, vai sair da Igreja do Rosário, é? Isso. Vai sair da Igreja do Rosário e vocês vão dar uma volta pelas ruas do comércio, é isso? Pelas ruas do comércio, isso. Vamos dar umas voltas pela rua do comércio, com a imagem de Nossa Senhora, Nazaré, e depois voltaremos para o ponto inicial, onde vamos servir o almoço para os filhos. Ah, tá. Lá naquela casa dos irmãos, que eles moram lá perto da... Isso, eles moram lá perto, então vai ser naquela praça ali, em frente à casa dos irmãos. Ah, entendi. Praça do Rosário, da Igreja do Rosário. E vocês estão agariando ajuda, apoio para preparar este almoço, é isso? Isso. Ah, tá. E esses irmãos que vocês... Esses filhos que vocês... Para quem vocês vão servir o almoço, eles são cadastrados? Vocês têm um cadastro das pessoas que vocês ajudam? Sim, tem. Temos. Temos mais um cadastro daqueles que têm uma casa, né? Então a gente tem um cadastro deles para dar a eles cesta básica todos os meses e tudo mais. Aqueles que moram na rua mesmo, a gente não faz um cadastro porque é muito difícil, é muitos, né? Então a gente não consegue fazer algo que possa bater. Daí a gente só acolhe mesmo, assim. Eles vão passando e a gente vai conhecendo, assim. É muito bonito porque a gente vai conhecendo eles, eles vão nos conhecendo, então a gente consegue identificá-los. Bom, agora é uma ação próxima ao Círio, que é a Romaria dos Pobres. Mas quais são as outras atividades durante o ano que eu sei que vocês realizam muitas atividades que a Fraternidade, o Caminho, realiza? Quais são? Realizamos encontros querigmáticos para jovens, que se chama o Resgata-me, né? Sempre nas nossas redes sociais tem falando sobre esses retiros. Quais são as redes sociais de vocês? Nós temos Irmãs Pobres de Jesus Cristo, que é o Instagram, lá vocês podem encontrar. Irmãs Pobres de Jesus Cristo, é assim? Isso, Irmãs Pobres de Jesus Cristo, Belém. E aí você vai encontrar todas essas informações, né? Tá. Aí temos nossos retiros querigmáticos. É o Resgata-me, né? Resgata-me. Temos encontros para casais também, temos encontros para crianças, que se chama o Caminho Kids, que inclusive em novembro vamos ter um para crianças, né? Um encontro querigmático, mas para crianças mesmo, assim. Que são crianças para crianças. E temos também, como já falei, né? Temos as adorações, temos encontros para jovens sábados, que são grupos de orações, que são feitos na nossa casa também. Na nossa casa, sexta-feira à noite, também temos grupo de oração para os jovens, né? Sempre aberto. Agora, o Natal, vocês fazem retiros específicos para Natal, Carnaval, isso que eu queria saber. No Natal a gente faz, a gente faz o Natal dos Pobres, né? Que é onde a gente prepara também todo um dia para os pobres, né? De renovar a roupa deles, uma roupa nova, um banho, um cabelo, a unha, uma comida digna do Natal. Então a gente faz o Natal dos Pobres, no Carnaval a gente faz também o Fraterfolia, né? Geralmente no Carnaval tem o Fraterfolia, que são nos dias de Carnavais que a gente está junto para poder pular a alegria do Cristo ressuscitado, né? Vamos aí memorando. Aí vocês fazem pregações, é isso? Isso. Aqueles três dias do Carnaval? Isso, temos pregações, adorações, temos também louvor, né? Tudo isso para os jovens. Agora uma coisa que a gente pergunta, é Fraternidade o Caminho, o nome, vocês se conhecem por Fraternidade, é? Isso, Fraternidade o Caminho. Cada lugar é uma fraternidade ou é uma casa? Como é que se chama? É, a gente tem um, na nossa casa feminina, Fraternidade o Caminho, mas se chama Núcleo Santa Clara, né? Dos irmãos Núcleo São Damião de Molocai. Então assim, somos conhecidos por Fraternidade o Caminho, mas como temos cidades e estados que tem muita casa, então a gente vai sempre dividido por um patrono, uma matrona. No nosso caso, a nossa é Santa Clara. Muito bem. Agora, irmão, veja aqui na pesquisa que a gente fez que vocês vivem da providência. Isso. O que é viver da providência? Viver da providência é depender totalmente de Deus. É depender totalmente, confiar literalmente em Deus, né? Seja no nosso comer, seja no nosso levantar, seja naquilo que chega na nossa casa ou que não chega na nossa casa. Então sempre estamos servindo aos filhos, seja o café da manhã, seja o almoço, seja a janta. Então é depender totalmente em Deus, depender de Deus mesmo, assim, sabe? Daquilo que chega, seja o arroz, seja o feijão, seja a mistura. Então a gente vive da providência. Vive da providência para pagar o aluguel, que vivemos de aluguel. Vivemos da providência para pagar a luz, pagar a água. Para poder receber alimento ou comprar alimento também. Quer dizer, então vocês recebem doações, é isso? Isso, recebemos doações. Pessoas que nos ajudam com 5 reais, com 10 reais, com 100 reais. A gente vai juntando, juntando e a gente vai conseguindo fazer a nossa missão e viver a nossa vida consagrada. Entendi. Então é isso. Então vocês precisam cada vez mais serem conhecidos, não é isso, irmã? Isso. Porque quem vai ajudar quem não conhece? Isso, isso é verdade. Então só para entender, hoje vocês são, as meninas que estão se formando lá, são quantas, você falou, são 8, né? São, não, são 9 formandas. Formandas e quantas irmãs são na casa? São 5 irmãs. São 5 irmãs. Isso, 5 irmãs. Tem a responsável pela casa, tem eu que sou a formadora e tem mais 3 irmãs conosco. Que fazem a fraternidade. Que fazem parte da equipe formativa das 9 formandas. E todas vivem lá nessa casa com a providência. Todas vivemos nessa casa na providência. Muito bem. É interessante saber disso, né? Quer dizer, vocês vivem todas e a formação de vocês é o trabalho de viver da providência. Isso. É o trabalho de viver da providência. Também o ramo masculino é a mesma coisa. O ramo masculino é a mesma coisa. A mesma coisa. E o nosso ramo masculino aqui recebem filhos, né? Acolhem filhos nas suas casas. Então são os irmãos e são filhos, diversos filhos. Chega a ser mais de 20 pessoas em uma casa só. Então eles também vivem dessa mesma forma, da providência. Quer dizer, não sabe, talvez seja uma maneira exagerada, mas vocês dependem do apoio dos outros para fazer o café da manhã, para o almoço, para a alimentação, para uma vestimenta, para ajudar os mais pobres, para manter as obras caritativas de vocês. É isso? Isso mesmo. A gente também sai para pedir doação nas feiras também. Ah, você sai para pedir doação? Sim. A gente geralmente está em algumas feiras saindo para pedir doação. Por isso que eu vejo o pessoal do caminho andando, vocês saem muito. Aquilo tem a ver com a missão de vocês pedir? Tem. Porque como vivemos da providência, temos que ir ao encontro também daquilo, né? Não é só esperar que a providência venha, a gente tem que dar o nosso também. Fazer o nosso papel também, de ir ao encontro da providência de Deus nos outros também. Então faz parte, esse sair para poder pedir. Aí vocês pedem? Sim, isso. Pedimos, mas também fazemos artesanatos manuais nas nossas casas e vendemos para ajudar também. Ah, então. E rezam também? E rezamos também, isso é importante, né? Rezam bastante. Deixar de rezar. Então, olha, se você quiser ajudar a Fraternidade do Caminho, 985958737, é uma comunidade que vive da providência. É um testemunho muito interessante, né? Talvez isso que chame a atenção dos jovens, né? 85958737, chame a atenção. Você não tem esse testemunho de jovens que encontraram justamente na comunidade uma resposta para a sua angústia existencial? Muitos vocacionados não vão proibir por isso? Sim, tem muitos. Tem muitos jovens que chegaram para nós com esse grito de ajuda mesmo, de socorro, porque já não encontrava mais sentido, né? Já não tinha mais sentido nessa vida. Um dos nossos, do grito de Deus para o nosso fundador mesmo, foi de um jovem que ele levou para casa no início da nossa comunidade. E esse jovem foi com ele e ele estava em abstinência. No tempo, nosso fundador fazia faculdade também, já era sacerdote, mas fazia faculdade de antropologia. E aí, nosso fundador estava na faculdade enquanto o jovem estava em casa. E ele estava com muita dependência, querendo muito, né? Então, para não... Abestinência, né? Para não fazer valer a sua abstinência, não chegar e não fumar e não cheirar ou fumar, né? Ele injetou lama na sua veia. Então, ele preferiu tirar a sua própria vida naquele momento do que voltar a ser dependente da droga. Então, isso, entre outros muitos testemunhos de pessoas, né? Que tem... Seja pessoas que têm muito, seja pessoas que têm pouco. Mas que têm aquele desejo de poder ressignificar mesmo, sabe? Dar um novo sentido à sua existência, à sua vida. Pessoas que não encontram mais sentido em nada, mas que quando nos encontram, muitas das vezes somente por um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou um olhar, eles já conseguem enxergar Deus, né? Eles já conseguem ver que existe um novo sentido, que existe um novo caminho. Então, temos muito desses testemunhos, tanto de vocacionados à vida consagrada, quanto de nossos filhos que permanecem aí depois de terminar os nove meses, né? Permanecem conosco, ajudando outros filhos a sair da dependência. Isso que ele perguntava. Então, tem pessoas que se consagraram à comunidade depois de terem sido filhos da comunidade? Isso que ele perguntava. Filhos, assim, de terem sido assistidos... Tem. Por terem sido usuários, por terem sido... e depois se consagraram, que é como leigos, que é como religiosos? Tem, tem sim, temos sim. Nasceu uma vocação para a comunidade, depois de terem sido assistidos pela comunidade? Sim, temos sim. Temos leigos, temos religiosos, temos jovens, né? Que passam por esse processo de recuperação e depois eles encontram esse sentido de, agora eu vou ajudar o outro a passar por esse processo, né? Então, temos na vida consagrada, na vida laical e temos também os nossos jovens e filhos prediletos, que temos também os seres sóbrios, a quem chamamos assim, que são aqueles que já passaram por esse processo de nove meses de recuperação e permanecem nesse desejo de ajudar aqueles que ainda estão, né? Que eles lutam, não sei, eu só por hoje, né? Só por hoje funciona, só por hoje eu vou conseguir, só por hoje eu posso, só por hoje eu consigo. Então, eles vão se ajudando nesse processo e vão conseguindo sair juntos. Olha só, quer dizer, isso é importante, todos nós falarmos, né? Quer dizer, um testemunho vocacional para você que é jovem, que está em casa, tanta gente com o coração sufocado, às vezes assim, sem esperança. Mande seu filho lá conhecer a comunidade do caminho, você que é jovem, lá conhecer a comunidade do caminho. Então, ligue-se, não sabe onde ir, o que fazer, 985-95-8737, 985-95-8737. Ajude a comunidade do caminho, né? Pegue esse telefone, né? Que está aqui embaixo para você, 985-95-8737. Ajude a comunidade do caminho, faça uma obra de caridade, eles ajudam muito as pessoas, vivem da providência, e é assim que a gente tem que colaborar com a igreja, com a sociedade também. Irmã Antonieta de Jesus Menino, muito obrigado pela sua entrevista, sucesso no trabalho da Fraternidade do Caminho, e 30 segundos para as suas considerações finais. Muito obrigada, muito obrigada por essa abertura, né? Da gente poder estar aqui hoje e trazer um pouco do nosso trabalho, principalmente a nossa Romaria, que está se aproximando, e que é algo muito caro ao nosso carisma, muito caro aos nossos corações, principalmente na missão de Belém do Pará, né? Onde o sírio e onde esse encontro com a Nossa Senhora de Nazaré é tão importante. Então, muito obrigada. Assim como o Diácono já falou, uma vez mais eu peço a ajuda daqueles que possam nos ajudar para que possam vir de encontro. Se não tem com o que nos ajudar, venham a encontro desses pobres também. Mais do que dá, nós temos a receber de cada um deles. Então, muito obrigada. Tá certo, sucesso mais uma vez no seu trabalho. E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janeiro Aberto. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho